Águas passadas só irão abordar alguém Que desistiu de lutar, fez a morte E não se deixe levar, pois a prazer é feliz Onde estiver, já de amor, não pega a fé Reze pra Deus, ilumina Todo caminho, o nome é que eu fiz o meu melhor E mesmo que não tenha sido bom, meu filho O nome é o melhor E não se deixe levar, pois a prazer é feliz A dor, as coisas boas, a vida Até o mar, o resto, super sexy E não se deixe levar, pois a prazer é feliz